Esta é a Wednesday, uma miúda sempre zangada, conhecida como Wandinha no Brasil, não sei de onde tiraram esse nome. Vamos colocar um sorriso na cara dela e uns óculos e vamos tentar pôr uma barba, como uma real bruxa. E um cabelo grande, agora vamos tirar a... vamos pôr um cabelo meio curto pra ver como é que fica, mas o cabelo grande ficou melhor. Vamos tirar a barba. Uau! Esta é a Wandinha Real. O que é que vocês acharam deste vídeo? Já agora, não deixe de subscrever, subscreva e deixe o like.